1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 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 GO! 2, GO! 1, 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 GO! é só fazer uma brincadeirinha aqui que meu carro não está blindado vamos liberar a rapaziada cada vai pra favela que a tira o que vamos ver que é quebrado eu tô descendo desse andar resencairá quem o cara que eu me perco que a favela é muito grande mano você quer montar sua gangue aí se dando do morro eu também se morreu aí para tentar tomar conta dele aí se tu for bravo mesmo é o que vamos e baixadão aqui não sobe não tem que ligar se o pessoal aqui não tá na rua de canais pessoa o que vai acelerar aqui rapaziada e tapo e está aqui no campeão aqui ligar o ligar o som levantar aqui o som usando aqui ó de tit 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 quero ver esperar o que me chegar as polícia não pegou nada não parceira e aí ó jumi chegando aí cachorro choro belga Aquele piquezão, mano Então vamos parar aqui Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Caso você tenha gostado, deixa aquele like Se inscreve aí no canal E é isso aí, mano Fui! E aí